Roda da NBA, começando nessa segunda-feira maravilhosa, depois de um fim de semana cheio de jogos que eu não sei mais do que falar, tô enrolando aqui, vai Gabriela! Mentira! Tudo bom, Carolina? Tudo bem, Gabriela! Tudo bom, público? Obrigada! Sexta-feira, que vem? É porque a semana do Natal... É o Natal! É uma coisa especial pra gente lá na TV. Então... Porque tem cinco jogos, então... Quais são os jogos? Eu fico mais emocionada, eu não tô tão emocionada. Não tá tão? Não! Seguinte, o Guilherme fica fazendo palpites. E aí eu peguei um dia, ele falou, Gabriela, faz, que ele é atrasando isso aqui, aí eu fiz. Eram nove jogos, eu acertei oito. Foi um milagre. E aí eu achei... Isso que ela desenhou do Lakers. Não, eu desenhei muito do Lakers, desculpa. E aí, se não eu ia cravar tudo. E aí eu falei, nossa, eu sou muito boa nisso, né? Eu vou fazer de novo. Não sou boa nisso. Tá tudo bem. Quatro e meia da tarde... Não dá para falar as horárias, só fala as coisas. Boston, 7, York, Buck... Quem ganha agora? Não, tá muito cedo. Eu não sei quem vai jogar. Golden State... Nossa! Brooklyn, Nets, Lakers. Então, porcaria. E... Dallas e Utah Jazz. Esse é o jogo more deles? Não, os dois jogos more são o Golden State Phoenix e o Nets. Philadelphia. E Utah Jazz. Os americanos falam... People are sleeping on them. Ah, mas é ótimo isso. Porque as pessoas não prestem atenção. É a melhor coisa que acontece... Exatamente. Ninguém fala. Você faz seu trabalhinho bonitinho, chega nos playoffs, está na final de conferência para ganhar o campeonato. Porque se a gente vai olhar aqui a tabela, é a terceira melhor campanha de toda a NBA. Só atrás dos dois times que estão o quê? Um ano baixo. Eles jogaram ontem? Porque até ontem eles tinham sete vitórias seguidas. Eles jogaram ontem? Não vi. Não, não jogaram. Ganharam do Washington. E aí, nesse jogo, oito jogadores pontuaram acima de dez pontos. Então, assim, é muita coisa. E não é contra qualquer tipo. É. É contra um Philadelphia que já estava praticamente completo. Ben Simmons eu não considero mais, tá gente? Então... O que aconteceu com o Ben Simmons? Nada. Ele não joga. Não pode jogar no Philadelphia. Vão trocar ele? Ah, vão. Dizem que o negócio está esquentando. Que que é isso? Rumores. Que pode ser que nesse mês aqui... Quem que quer o Ben Simmons? O Lakers, certeza. Ah, não sei. Mas, assim, que o Philadelphia vai dar uma mandada nele pra um lugar, assim, tipo, Indiana, tipo, Sacramento. Mô, tá bom. Ele vai agregar a Lourdes. Não, sem dúvida. Mas não sei se ele vai estar muito contente nesse lugar. Mas ele vai agregar demais. É que tem isso. Tem um vídeo sobre isso também. Sobre trocas. Que às vezes o jogador... Muitas vezes os jogadores não têm controle sobre a utilizão. Às vezes eles põem no contrato. Às vezes tem. Às vezes não tem. Próximo jogo, Gabriela. Próximo. Eu coloquei Sacramento e Charlotte. É porque esse jogo... Teve um finalzinho bem emocionante. Nossa, ele errou dois nossos livros, né, Teddick? Sim, o... Teve uma falta, se eu não me engano, do Miles Bridges. Que ele errou um, acertou outro. O jogo tava empatado. E aí... E aí foi o sacramento com o ataque. O... O time do Charlotte fez a falta no Darren Fox. Uhum. Que tem 74% de aproveitamento. Que tem 74% de aproveitamento da ser livre. Não é bom, não. Pô, mas tá bom. É... Não é bom? Não. Vai pro armador ainda, não. Ah, não é bom. É. Então, oi, querido. Você que é armador... É, então. E aí, o técnico do... A Charlotte ficou meio assim, mas por que que vocês fizeram a falta? Era só marcar. É. E aí deu tudo certo. E aí o cara foi lá e... Errou os dois, gente. E... É, deram foto. E aí tão falando do Boat Night, que a décima primeira escolha do Draft, que não tinha espaço. E aí a gente entrou, jogou super bem, 24 pontos. Pois é. Do banco ainda. Do banco, do banco. 25 minutos, 24 pontos. É, ele que não tinha espaço, porque tem o Mike... Porque eles são com quatro jogadores. O Martin aqui, esse daqui, ó. O Corey Martin, que é o titular, daí ele... Eu acho que ele saiu... Não, na verdade é que tá. Lamelo Bon. Não, tudo bem. Mas... O Terry Osir. Preciso lembrar que tem mais gente do... O Plumley. É. Quem mais? PJ Washington. Ele estava no banco. Ele estava no banco. Ele estava no banco. Não, o protocolo de saúde. Sete jogadores no protocolo. É isso. Ou seja, e mesmo assim... É nessas horas que o jovem, o jovem aproveita essas oportunidades. É isso, gente. Qual que era o próximo jogo, Gabriela? Nets e Atlanta. É, gente. O Nets... É o seguinte... Você já tem isso aí? Não, é que assim, né? É outro time assim... Graças a Deus que vocês tem o Kevin Durant, gente. Sério. É porque nesse jogo, 31, 5 e 6 pra ele. Mas eu posso puxar um gancho e aproveitar o gancho. Vamos falar do James Harden com 20 e 11 assistências. É, o James Harden tá melhorando também, né? O James Harden não vale ser aquele James Harden do Houston, gente. Por quê? Porque você tem o Kevin Durant do lado. É verdade. Você passa a porra da bola pro Kevin Durant. Não pode falar esse palavrão. Você passa a porcaria da bola pro Kevin Durant. Passa a porcaria da bola. É, é isso. Ontem jogou quanto? Ontem, que o James Harden não jogou. Não. E era um jogo chato. Porque assim, tava jogando contra Detroit. Aquela Lombra, né? Que vai jogar contra o último da sua conferência. Você tá aí primeiro, né? Duelo dos opostos. Então, acho que vai ganhar a hora que quer. No terceiro quarto, o Detroit tava ganhando o jogo. E aí, Kevin Durant falou. Ok, ok, ok. 51 pontos. Ó, eu tenho uma perguntinha aqui pra você. O que vai fazer pro Bruno? Hum. Que, você acha que o Nets, assim, eu sei que eles dependem muito dos dois. Eles chamaram jogadores pra não depender dos dois. Uhum. Eram três, mas daram dois. É, será que eles vão ter problemas de visão? Se eles tiveram problemas de visão. Já estão tendo. É, então. E aí? E aí? Joe Harris. Como é que você fez? O Joe Harris não está. O Joe Harris não é a terceira estrela, gente. Porém, o fato do Joe Harris não estar em quadra é um problema. Porque o Joe Harris é um matador de bola. O defensor dele tem que ficar assim, meu Deus do céu. Eu vou ajudar no Kevin Durant? Ou eu vou deixar o cara meter uma bola que ele tem um aproveitamento, sei lá, de 70% quando tá livre dos três pontos? Então, e como é que faz, cara? Como é que faz? Você espera ele ficar bom e reza. Tá bom. Reza. Ótimo. Ganharam. Defenderam o Trae Young, não é isso? Não, o Trae Young jogou bem. Trae Young meteu 30. Não, mas sempre não defenderam bem. 31, 7 e 10, Trae Young. Defenderam todo o resto, então. Pois é, mas... Enfim. O Kevin Durant falou na entrevista. That's our defense. Orlando e Clippers. Poxa, mas você não tem Orlando e Clippers? Poxa. O Jordan jogou o meu jogo, foi bom, hein? Foi jogo bom. O Randy Jackson com 25 pontos. 9 no último quarto. Faltando um minuto. Um minuto. O Clippers estava 5 na frente. Olha lá. Aí você fez uma bolinha e o Cole Anthony, aquele é um garoto simpático que a gente gosta de ver ele meter as bolas decisivas só para ver a entrevista dele. Porque ele vai é um carisma só. Né? Aí ele foi lá e pum, meteu uma bola de 3 e empatou o jogo. E aí o Randy Jackson. Foi lá. Faltando dois segundinhos. É um beijo. Bolaça. Bolaça mesmo. Bolaça. E Orlando. É, Orlando. É, Orlando. Ele quase foi. O Orlando Jones. Qual que eles estão indo? O Orlando, ele vive numa eterna reconstrução. Só que nunca sai do piso. É, tá bom. Já é algo de coisa. Eu acho que Orlando deveria ter série 2, série B, porque daí... Pelo menos eles ganhavam a série e voltavam. A gente que caiu ano e só caiu ano. É, bate e volta, bate e volta. Ó, ia ser incrível. Ia ser incrível. Tá, eu quero falar de quando eles têm de Filadélfia, porque o Embidão, o Embidão é muito engraçado demais. Na minha quadra, esse Lazarente não vai ter o recorde. É, não vai bater o recorde. Não vai bater o recorde. E foi lá. Haja o que ajar. Haja o que ajar. Muito bem. Haja o que ajar, não vai acontecer. E o Embidão, na entrevista pós-jogo, ele colocou Matisse Taibou. Aham, sim. Foi quem defendeu pra caramba. E o Steve Carey falou. Falou. Eu nunca vi o Curry ficar tão incomodado quanto o jogo de hoje. E foi o único cara na história da NBA que conseguiu dar dois tocos no Stephen Curry. E o Guadalcet não fez nem cem pontos. É. Dois tocos e na remessão de três num jogo. Nunca tinha acontecido isso. E aí foi o primeiro jogo. Esse sim foi o primeiro jogo completo do Philadelphia 76ers. Ah, gente. Eu gosto muito do Philadelphia 76ers. Eu gosto muito do Philadelphia 76ers. É, então. E apaixonadinho. Não, porque no começo eles estavam muito bem, né? Oito vitórias, duas derrotas nos primeiros dez jogos. Embidão. A massa. Pegou o Covid. É. Ficou um jogo fora. E aí voltou, né? Nove jogos? Não foi alguma coisa assim. Ah, foi um tanto bom, né? E aí ele voltou agora e eles estão voando. E aí ele falou assim, ele não ia fazer esse recorde aqui, ele não ia não. Desculpa. Não na Philadelphia, é onde ele quiser. E agora, muito provavelmente, ele vai bater esse recorde quando? Amanhã. Amanhã ele vai. Amanhã ele vai. Então, tinha um rumor, era hoje na verdade, na segunda-feira, que ele joga um indiano. Eles estão numa viagem pra Costa Leste. E tinha um rumor de que ele não iria jogar em Indiana. Pra jogar em casa. Não, pra bater no Madison. No Madison. Nossa, tem toda uma estrutura acontecendo. É. Mas faltam ainda seis bolas, né? Será que tem essa conversa? Tudo bom? Como você quer bater seu recorde? Então, eu acho que teria essa conversa se eles tivessem ganhado no sábado. Né? Volta a Philadelphia. Mas então, mas aí ele vai. Você acha que não quer bater em casa? Ele não tem em casa. Mas não vai dar. Porque ele tem cinco jogos fora. Ele não vai meter mais de uma bola pro jogo aí. É terça-feira. É terça. Eu falei, amanhã. Isso. Falei que é amanhã. Aí, na sexta-feira, eles jogam aonde? Amanhã. Contra o Boston. Amanhã. Fora. Aí, no sábado, contra o Toronto, fora. Então, eles têm todo esse... Amanhã. Essa agita. Então, amanhã. Amanhã no... Madison Square Garden. É melhor que mix. É isso. Então, se você quiser saber desses palpites que a Gabriela falou no início do programa, segue as nossas redes sociais. Lá no Instagram. Se eu lacrei. Lá no Twitter. Se eu zerei, se eu lacrei, fui eu. Olha, quero só falar que ontem eu errei um jogo só. E quantos? E sete. Aham. Eu quero agradecer vocês aqui publicamente, porque tem muita gente mandando o DM pra gente falando que tá ganhando um dinheiro, assim. Então, galera, mix. Nós vamos começar a mandar o pix pra vocês, porque, né? Comissãozinha aí, por favor. Toda vez que vocês apostam contra o Lakers, eu aposto a favor e ganho. Eu falei, tá bom. Tá valendo. Tá valendo. Tá valendo, gente. Você tá ganhando dinheiro? Então, beleza. Ganha dinheiro, paga uma comissão. Eu ganho mais de 500 reais lá na aposta dele. Porra. Pix. Pix. Não, né? Isso fica pra nós, gente. Aliás, produção, vamos colocar o pix no perfil do Instagram? Já pensou alguém deposita uma grava pra gente? Valeu. Obrigado. É isso? É isso. Se inscreve no canal, ativa as notificações, porque agora rodada NBA tá rodando com tudo. Ahhhh. Nossa, rodada NBA. Nossa, rodada NBA. É nóis. Então tá bom. Dancinho aqui, um, dois, seis e vai! É, mas... Ah, Guilherme, pelo amor de Deus. Qualquer coisa, cara. Sul.